Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os novos veículos aerotransportados que estão sendo testados pelos Estados Unidos, veículos leves com o objetivo de resolver um dos maiores problemas desse tipo de combate, a mobilidade em terra. E já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, a sua inscrição, curtidas e comentários são muito importantes para o crescimento do hoje no Mundo Militar. Uma das missões mais difíceis na Guerra Moderna é o assalto aerotransportado. Nesse tipo de operação, os soldados são lançados em território hostil, com frequência atrás das linhas inimigas, completamente isolados do apoio direto por terra. E para piorar ainda mais a situação, são obrigados a combater com armas leves, já que só podem operar aquilo que saltou com eles. E como se essas limitações não fossem por si só suficientes, há também a questão da mobilidade em terra. Por mais preciso e correto que seja o voo do avião de transporte, há sempre o risco de ocorrer algum desvio, e bastam alguns minutos de atraso ou de adianto, ou alguns graus de desvio da rota pré-estabelecida, para que os paraquedistas caiam a muitos quilômetros de distância da zona-alvo. Por exemplo, no dia D, o ataque aliado à Normandia no dia 6 de junho de 1944, 24 mil paraquedistas norte-americanos, britânicos e canadenses foram lançados atrás das linhas alemãs. E devido às limitações tecnológicas da época, e principalmente ao intenso fogo antiaéreo, muitos aviões se desviaram da rota, e por isso, muitos paraquedistas foram lançados em zonas muito distantes da pré-designada. Com casos de paraquedistas saltando a quase 20 quilômetros do local determinado. Naquela época, os aliados tentaram resolver a questão da mobilidade em terra daquelas tropas, enviando jipes dentro de planadores. No entanto, esses planadores eram de voo muito instável, e a maioria se acidentou durante o pouso, resultando em pesadas baixas. Hoje em dia, mesmo com o avanço da tecnologia, ainda é muito complicado enviar veículos junto com as tropas aerotransportadas. Um Humvee, mesmo sem as suas grossas e pesadas placas de blindagem extra, é na mesma um veículo muito pesado, com quase 3 toneladas de peso, e prepará-lo para o salto é uma tarefa que leva muitas horas. Além disso, por ser grande, com um comprimento de pouco mais de 4 metros e meio, ocupa muito espaço nos aviões de transporte, limitando o número de veículos que podem ser lançados. E por isso, já há alguns anos, que o exército dos Estados Unidos está procurando por um veículo leve para esse tipo de missão. O programa, conhecido pela sigla ISV, que traduzido significa Veículo de Esquadrão de Infantaria, está reduzido nesse momento a 3 competidores, com a Oshkosh oferecendo o Flyer ISV. A Polaris está oferecendo o Dagor, um veículo que já é operado pelas forças especiais da 82ª Divisão Aerotransportada, um veículo com uma autonomia de 800 quilômetros com um tanque cheio, e capaz de transportar até 1.800 quilos de carga. E a General Motors está oferecendo um veículo muito baseado no Chevy Colorado, compartilhando com a versão comercial cerca de 70% das peças e componentes, capaz de transportar até 9 soldados e 1 tonelada e meia de carga. Cada um desses veículos tem as suas vantagens, com o Flyer da Oshkosh, sendo-o com maior capacidade de carga. O Dagor, da Polaris, tem a vantagem de já estar em uso por unidades de forças especiais, e o da General Motors tem a vantagem de ser de manutenção simples e barata, compartilhando grande parte das suas peças com a versão comercial do veículo. Todos esses veículos são leves e parecem muito adequados para essa difícil missão, com o exército dos Estados Unidos prometendo revelar o vencedor até 2020, quando então emitirá uma ordem inicial para a produção de 651 veículos. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Desde agora, basta clicar no botão Seja Membro. Legenda Adriana Zanotto